E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Não tem problema, me curta nos abOnly, a revolta da Viena. Cê recusa o Boa Annunte, agora sofre o arrepmybond de tomato, cê tá bem depois desse desafio, é perro por aqui meu mano seré aliado, cê recusa o Boa Annunte, noite é boa ser amassado. Mesmo na moral meu mano tá bacana, infelizmente o Rucam, mulher vai fazer na cama. Por que cê tá rimando dentro da bolinha? E prado, bom dia, cê curtiu minha nova folhinha Volta mais a sangue frio Trado como cê tá depois desse desafio E pai, que eu tô tranquilo, calmo, que já te trei Me conta você, como é que tá na UTI? Eu vou, já foi no Rio de Janeiro Olha, não olha só, não olha que eu fiz Eu vou ter coelho e joga na cabeça de um paulista Então fica pra você, coloca na estante pra conseguir aprender Pega um pouquinho, um por seco da minha essência Pega o pote pra você, tá me sorvendo inteligente Aí me lança, não, pode ser revocação Por isso que eu me joguei na rima e no budão É sério, eu faço rato com a emoção Tua cabeça na minha estante é treino de consolação Pai, hoje não vai ter como um pato Nós é a zona UERTE, Leste, Norte e Sul Tá ligado? Agora você fumou no cu Não, mas fumou dentro do céu O muro é de raio, então cara, ganha de todos e pelo Nego, teu cu, e quando? Agora o meu mano tá legal Eu vim provar, sou rap e a rua é pai de raio E aquelas palmas de quebra Ei, 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 ei Cê negou um boa noite, agora eu vou entrando no caminho Vou te mostrando que minha paz se cê morre sozinho Sabe por que cê morre sozinho? Barra de zona Norte, mas na Norte eu só conheço o relancinho Enquanto você vai tomar porrada Agora eu vou te amassando na sua caminhada Eu sei, sou apontado Eu sei que eu sou julgado Mas só ganhou um colisão porque eu espai que era jurado E tem qualquer tiro voçando no prado E agora ele tá me empolgado Mas você não vai passar de um frustrado Eu sei, sou apontado, eu sou verdadeiro Eu não me sinto atacado Fala do Renan, ele é meu parceiro Você não colou na Norte de FP Você não colou na Norte de perigo Eu colou na Norte de Wery Jota Bate você e todos seus amigos Bate você e todos seus amigos Bate você e todos seus amigos Bate você e o senhor vai chorar Se botou lá em Paulo até que me bateu Invernemente, isso é mentira Isso nunca que aconteceu E quando eu vou mostrando Só te mostro que eu prospero Bate no tanquinho, no colisão Toda vez que cê amassou pode dar dois a zero Desculpa de quem tá perdendo a batalha E não sabe quanto vai chorar Se bote no seu lugar Bota uma rima na mesa Quem sabe assim sabe trocar Hoje tá rimando Tá mostrando talento Caraca, Johnny Pensei que o Prado ainda tava aqui dentro Vem, caralho 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 Gordo no peso O vencimento vem regime Tá no bolso aqui do Johnny E no bolso do teu time Não Pera um pouco O que que aconteceu Sua rima no bolso Quer falar de bolso Depois do desastro Cê conhece o meu E aí Johnny O seu bolso tá da hora Só desculpa esse nerd Aproveita Pega o mic da mão dele Que sozinho já me que não consegue Aproveita Que sozinho já me que não vai arrepio Eu conheci teu bolso Agora eu sei porque é vazio Enquanto na moral o espanto da tristeza Teu bolso é vazio pra combinar com a tua cabeça Você já passou aqui dentro Você tá sabendo Melhor te dar uma segurada Porque cê não sabe o que tá acontecendo Fala, fala, fala Fica falando Que você é uma piada Fala enquanto eu tô rimando Porque na sua vez Cê não rimou foi nada Fica falando Que você é um bosta Ataquei ele um round inteiro Não conseguiu mandar uma resposta Mas não conseguiu Sabe que meu verso mano Você não atura Rima igual o Peck Te encheu de bala Aí amigo É doces ou travessuras É doces ou travessuras Apura Cê tá ligado Que você ainda é veloz Doces ou travessuras Você é a puxa creca Tira a mereta Sobe e fala E lá vamos nós Tá ligado Você não pega Não vai conhecer a minha Essa é a improvisação Você vai perder Falta de interrogação Olha só o teu nariz Falta de exclamação Ei Você quer falar de melega Menino Sabe que eu já tirei menino Meu verso é fino Se eu botar o dedo no seu nariz Eu vou arrancar o pino Você sabe puta Você se impurna Só que esse pino Hoje você vai usar na coluna Não Não, já na coluna Já é Você tá ligado Mas esse é o free Você quer pancada na roda Os MC Chega pra todo mundo E fala Vê se tá sujo aqui É boda Você quer cheirar? Juro com o xírio Você injuriou Xôveline xará Eu entendi o seu verso Por isso eu faço o free Vou pisar na cabeça do perigo Amigo Tá sujo aqui? Você tá ligado Eu vou te identificar Na sua casa você deveria ficar Eu me vai te amassar Isso não tá sujo Mas já vai quicar Você que reparou Você que é MC Vê se tá sujo aqui Esse é o Chaves Perto de 3 mil Lá pra tudo Já é o Chaves Você tá ligado Eu sou vivo Tá ligado Eu vou ser venho Tá fugindo Vou ter que chorar no muro Não pulou fora do muro Você nasceu em deslizos Ele quer guimar no meu estilo Só que eu sou andarilho Eu vou chorar Pi 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 Pioneiro E fazer trocadilho Você tá bem muito bem E no outro caso você não só some, pra que você nem é um desafio a ganhar o melhor que eu queria bater no Johnny Já acabo contigo, meu corpo é fudido, cheio de espinha, cê não é meu amigo Tá olhando pro chão, não pode olhar, olha pro chão, pode encarar, continua olhando pro chão, tu vai pra lá É uma ideia de mal, com certeza você nem encaixou aqui na batida Tudo bem se eu falo no chão, tu vai ser a primeira vez, faz a barba no chão, eu vou subir na minha vida Isso aí é normal, é um ciclo, você não pode se acomodar Por isso que eu já caí, já subi, é questão mano de saber o lugar Tudo bem meu mano, você falou muita merda, tá ligado que aqui você é fraude Eu não vou perder de dois a zero, sou a ponto lutador e as lutas nunca acabam em dois rounds Você tá ligado que eu sou fraude, você sabe que eu juro paude Mas aqui o problema meu mano, é que eu vou ganhar e vai ser por nocaute Tipo um KOC, é feio, quis cortar minha vez, mas é quatro vezes, feliz, mas cê sabe, eu posso também sim Mas você rimou cinco versos, pelo visto que não sabe voltar Pelo visto que eu quase nocauteado, calma aí que você já já vai bombar Você é um abono, não pode crer, meu mano não quer coletar provas de bala É abono, hoje cê vai pra vala É abono, hoje cê vai pra vala Carreira solo, nesse mic, pra matar o mala Tudo bem, né meu mano, nessa improvisação Charlie do Bronco, sabota do cumprinho, hoje eu te mato, separa do canão Vai rolar, pega o canão, não, não faz, nunca põe o retorno Fuma no húmus, cria, dando rolê, senta em barra, do minha correria e testa no seu ombro Você falou de mala, você tá de gracinha, maluqueu Hoje cê vai dentro da mochilinha Oi, 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 Até essa mochila tem mais bagagem que você Primeiramente, vai se fuder Foda-se que você vem pra tentar me bater Deixa eu te falar, sabe que eu sou sacai Vou te bater, você vai voltar pra casa E aquilo pisa nunca mais E justamente, abaixa a bola pra cacete Terceiramente, é só na casa e é seu tapete E desde que agora não é escola, agora vai me explicar Tá rimando cheio de lag na sua rima Nós dava pra fazer o palco sem pisar Sabe o que eu fazia nasci? Não mandou mais rimar pra esse animal Cê quer que eu abaixa a bola? Abaixei a bola Agora eu vou abaixar a sua mora Abaixar a sua mora Corre que aquela que tá Não parou de ferro, não Essa dança dele é puro drama Já tá baixando, aproveita que cê ajoelhou Agachimando Não tá suave, é o Johnny invejoso Bo provar que te matei E cê vai ser mentiroso Mas eu na joelania Eu fiz assim, porra Geral rio Esse papo de pederos tá seu Seria mócora puta que o pariu O papo é o seguinte refuel Cê sabe que nós é o trey Comer essas ideias,ического Eu não falei de cunhal, cê tá se comprometendo, abate e levanta, é o mestre do agachamento. Não desenrola, pula o pé errado, pega e rebola. Sabe quem se mano bate long? Esse mano só dá papo todo. Aí ele fala que eu abaixo e levanto, tá ligado não parceira, é o vivo e morto. Só que a diferença foi brincar meu mano, que aqui eu tenho papo todo, é que é vivo e morto, esse aqui tá vivo, esse aqui tá sempre morto. Tá ligado aí, tá ligado? Só que faltou disciplina, só que sou eu que termino, te falo, morto e morto no rima. Essa aqui é a fita que eu vim te falar, essas ideias no tempo que dizia, cala sua boca com sua rima, pode respeitar quem faz a real poesia. É muito fácil você acordar, querer acelerar, difícil até a posição de marcha engatar. Cusão, cê presta atenção, eu te odeio, acelera muito, vai ser tarde pisar no freio. Sempre vai ser tarde pra pisar no freio, eu pensei isso na caminhada lá no meio. Eu percebi que todo dia é uma guerra, se você pisar no freio, a cena não te espera. A cena não espera, mas tô esperando, porque eu tô chamando atenção andando. Enquanto você tá acelerando o seu cusão, eu chamo atenção rebaixando o copo sapão. Aê parceiro, aê parceiro, aê, 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 parceiro, eu sou correria, você é vacilão. Cê anda devagar, vai chamar uma atenção, eu tô na contramão, mas eu corro bem mais. O meu freio de mão, seu paraíba nunca mais, se vai eu vou nunca mais, então vem. Que eu tô esperando no mesmo lugar e tô bem, entendeu? Por isso eu tô desenvolvendo, eu só caminho, quem corre eu tô devendo. Não anda devendo não, eu devo pra coroa e eu devo disposição. Cê fica falando no mesmo lugar, o mesmo refrão, eu vou lutar um dia, mas vou ter girado o mundão. Depois ele quer falar que ele é maluqueiro, se deve pra coroa, você deve o mundo inteiro. Não, 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 não. Aprenda pra você fazer uma rima, primeiro é família, depois é as esquinas. Tá certinho, demorou, se não deve nada. Você quer um moção, a disciplina da quebrada. Se acha que é o Zico, moleque, que vai além. Que fala que não deve nada pra quem deu tudo que cê tem.